O Brasil é o país onde o mercado de jogos eletrônicos mais cresceu no mundo no ano passado. Nessa escola de computação gráfica, os alunos aprendem durante as aulas a fazer aquilo que mais gostam de usar na hora do recreio, os videogames. Vitor é um consumidor voraz. Eu gasto papo de todo mês, 150, pra cima. E você que é gamer mesmo, não importa o preço. Se você vai ao jogo, se você gosta, isso aí você gasta. Um estudo feito com fabricantes mostrou que as vendas de jogos e equipamentos atingiram 1 bilhão e 600 milhões de reais no ano passado. Enquanto esse mercado encolheu na maioria dos países, aqui no Brasil houve um crescimento de 60% na comparação com 2011. Uma nova geração de jogos e consoles tomou conta do mercado em 2012. Alguns modelos chegaram até mais baratos, mas segundo a pesquisa, os consumidores brasileiros continuam dispostos a gastar o que for necessário para ter em mãos aquele acessório, o último lançamento, que torna o videogame ainda mais interessante. Motivos para a expansão no Brasil? Segundo especialistas, a instalação de duas grandes fabricantes no país barateou os preços de equipamentos e jogos. A fabricação local das consoles e também dos games permitiu uma redução de até 40% no preço ao consumidor final e a facilidade de compra no mercado do varejo. A redução da pirataria também provocou um impacto positivo no mercado de games. E cada dólar investido em software oficial injeta 437 dólares no setor. Há necessidade para você poder jogar online com seus amigos ou com até pessoas desconhecidas do mundo inteiro, há necessidade de você utilizar o jogo original no console. Então acho que há os dois lados, queda de preço, campanha de marketing e também a tecnologia dos consoles que favorece o consumo maior de jogos originais.